São muitos anos de luta, são tantos anos de progresso, o independente sempre pra frente, de sucesso em sucesso. Quantas vitórias, quantos troféus, o independente já tem. Por sua vibra, eu me orgulho, de ser independente também. Por sua vibra, eu me orgulho, de ser independente também. Independente é pouco, gosto de ver o seu jogo, mas a torcida virá. Independente, independente, mas sempre eu hei de te adorar. Independente, independente, pra sempre eu hei de te adorar.